Dona Guaracinha, a senhora conhece o Mirinho Braga? Muito, conheço ele desde pequeno, garoto. Ele era garoto? Ah, já era grandão, já trabalhava, era rapazinha, trabalhava no tio dele ali, no mercado que ele tinha lá. E ele como prefeito, como é que foi? Ah, eu adoro o Mirinho. Por quê? Pra mim, o único que tem que ser é ele, mais ninguém. Por quê? Porque é gente boa, família boa, e aí a mulher dele é minha parente, minha prima. Quer dizer, eu sempre falo, se eu votar, eu não podia mais votar, sou contente em um ano. Mas pra ele eu voto. Pra Mirinho eu voto de todo o coração, porque eu gosto muito de Mirinho, adoro ele. O que que ele fez de bom por Bolsos? Ah, muita coisa, né? Muita coisa, pelo menos quando ele tava aí na Policrente, qualquer hora que a gente chegava lá, pegava as fichas direitinho. Agora tem dia que a gente vai lá, não tem. Demora muito pra gente ser consultada. Ele melhorou a cidade, é verdade, quando ele foi prefeito? Melhorou. Ele sempre foi um bom prefeito. Sempre. Tchau. 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 Tchau.